Um projeto que incentiva a sustentabilidade e a contação de histórias para crianças. A Brinquedotec Itinerante leva conscientização e muita diversão para alunos de escolas públicas de Uberlândia de forma sustentável. Confira! A Brinquedoteca faz parte de um dos temas do Instituto Alexa. Dentro do Instituto Alexa tem vários outros programas. E a Brinquedoteca é um desses, faz parte do Dois Cons. O que a gente trabalha? A gente busca a contação de histórias através de atividades lúdicas. Vamos fazer um teste primeiro antes de começar. Todo mundo coloca as mãos para cima. Coloque as mãos na cabeça. São divididos em três momentos. Ele faz a introdução, fala sobre a coleta seletiva, fala sobre a educação ambiental. E depois tem a improvisação, que ele vai brincar com as crianças. Então, é através dos brinquedos que são feitos por materiais recicláveis. Esses materiais recicláveis foram feitos por outros alunos, por outras crianças. E aí, trouxeram esse ano para as demais estarem participando da Brinquedoteca. E depois, nós temos os alunos que interagem com esses brinquedos. Então, tem esse momento de descontração com as crianças. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Eu acho importante pela conscientização desses alunos, dos pais, né? E não deixar esses, vamos dizer, lixo, né? Nas ruas, porque aí provoca enchente, causa dengue. Tem aluno de seis aninhos que chega com sacolas e sacolas de reciclável, latinha. E aí, eu converso muito com eles antes. Todo um processo. E não é difícil, não. Porque eu acho até que a mudança, a melhora no mundo, depende dessas crianças. Nós falamos de reciclagem, de sustentabilidade. É novo para eles. Eles não sabem o que é isso. Para eles, eles estão na fase descartável, né? Usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Então, nós trazemos esse outro conceito a eles. Que é pegar isso, reaproveitar. Então, aquele copo que ele ia jogar fora, ele pode voltar transformando um fantoche. A gente pode reciclar. Nós também pode fazer aquele telefone sem fio. Também tem reciclar naquelas lixeiras lá, assim, ó. Que você põe na lixeira certa. Isso vai ser um caso muito interessante. O pai, né? O avô, chegou para reclamar na escola. O que estava acontecendo? Que ele foi jogar um não sei o que fora. O menino fez ele parar o carro. Ele voltou, pegou o que ele jogou fora e jogou no lixo. Porque na escola, e nós, né? Os tios que foram lá, ensinou que não pode fazer isso. Que não pode jogar lixo fora. Que tem que reaproveitar. Papel, metal, lata, plástico e também tem resto de comida. A gente consegue transformar ele em brinquedo. E são brinquedos, às vezes, que tem até de épocas passadas. A gente consegue resgatar os valores de épocas passadas através da reciclagem. Hoje o céu está tão lindo. Vai chuvar! Hoje o céu está tão lindo. Vai chuvar! Hoje o céu está tão lindo. Vai chuvar! Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Vai chuvar